Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um Top 5 do Patins Street Eu vou começar a fazer uma série de Top 5 do Patins Street de alguns patinadores Então já deixa aqui embaixo nos comentários quais são os próximos patinadores que vocês querem ver Eu comentando as Top 5 manobras deles E para abrir esse Top 5 do Patins Street temos Vanderlei Rodrigues É o Vandeco E para você que é novo no Patins Street e não conhece, o Vanderlei Rodrigues tem uma entrevista irada aqui no canal com ele Então eu vou deixar o link do vídeo da entrevista aqui na descrição desse vídeo Para você saber muito mais desse monstro do Patins Nacional E sem mais delongas vamos para o número 5 do Top 5 do Patins Street do Vanderlei Rodrigues Esse corrimão com entrada de lado, é chato a entrada de lado de queda E um detalhe, estava sem vela e você fala Ah Zamba, está sem vela, paciência, vai comprar uma vela ou vai no outro dia que tem a vela Cara, manobras elas são feitas de acordo com a situação do momento e o cara quer fazer, entendeu E aí eu tenho que dizer isso, estava sem vela Então olha esse Soul Grind no cano de entrada de lado, de queda, sem vela E o número 4 do Top 5 do Vanderlei Rodrigues fica com esse Front Nug De novo, entrada de lado, cano de queda sem saída, tem que sair para queda É cara, isso é sinistro, imagina se esse Front Nug em crava e ele vai de frente com aqueles corrimões Que estão ali na saída do cano, é sinistro demais Então por isso fica em quarto lugar esse Front Nug em 780 Gap nesse cano de queda sinistro Em terceiro lugar ficou uma manobra que eu acho muito, muito, muito sinistra Aí vocês vão falar, Front Side é sinistro? Sim, dependendo do pico, Front Side sem dúvidas nenhuma Que a manobra dos primórdios do Patins é uma manobra sinistra Esse corrimão no Alphaville em Barueri, meu Deus do céu Eu já desci ele, mas foi de Soul porque você desce cravadinho O Vanderlei me vai e me manda um Front Side Um cano inclinado e fino, mas desceu numa velocidade absurda Por isso que esse fica com o terceiro lugar do Top 5 do Patins Street A manobra que pegou a segunda colocação no Top 5 do Vandeco Foi sem dúvida nenhuma esse Sweat Stense num cano que é super conhecido em Barueri Cara, se você não conhece esse cano pessoalmente, eu digo pra vocês, é sinistro Essa vala do lado, hum, não é nada agradável errar nela E ele não é baixo E a saída, cara, a saída é pra morte Ou você consegue controlar a velocidade e fazer uma curva Ou você tem, é obrigatório fazer um gap ou descer uma quina E aí eu tenho uma novidade pra vocês Esse Sweat Stense do Vandeco, nesse cano, foi de primeira Sabe o que é o cara chegar, botar o Patins no pé e mandar um Sweat Stense de primeira Sinistro Então não teve como essa manobra ficar de fora do Top 5 do Patins Street do Vandeco Olha esse Sweat de prima do Vandeco Esse Sweat foi sinistro, não foi? Eu falei que ele não podia ficar de fora, não foi? Eu falei o tanto que esse pico é sinistro, não foi? E eu falei pra você Se você consegue descer controladinho, você consegue se safar da saída Só que a manobra número 1 do Vandeco foi nesse mesmo pico Ele pegou o meu Patins emprestado, o TXT Felipe Zambardinho Que desce no galeto e me mandou um Top Soul nesse cano Cara, olha o que aconteceu Ele desceu tão no gás a primeira vez que ele simplesmente flutuou nas escadarias à frente E acabou rasgando toda a calça dele E ele não estava satisfeito, o Vandeco não queria apenas o Top Soul no cano Ele falou, cara, eu quero pegar essa aqui na Connection E aí a gente falando pra ele, cara, é muita atrocidade, muito sinistro o Vandeco E aí ele foi lá e deu o Top Soul na maior velocidade do mundo Nesse cano que é sinistro E cara, ele deu o Backside Nuggen do jeito que pôde na sequência, tá ligado? É tipo, foi um Back Nuggen à la Rafinha com a frente do Patins, sabe? Não foi no Groove certo, foi no Groove entre a roda da frente e anti-roker Cara, foi sinistro Sem dúvida nenhuma, essa manobra ocupa o primeiro lugar do Top 5 do Patins Street do Vanderlei Rodrigues Vale ressaltar, galera, que esse vídeo é uma surpresa para um grande amigo meu Vanderlei Rodrigues, o Vandeco Então, eu tô nomeando essas manobras do Vandeco como Top 5 pra mim O Vandeco não chegou em mim e falou Nossa, Zamba, eu gosto daquela, eu gosto daquela Eu, eu escolhi a Top 5 dele E eu tive que escolher manobras que eu tenho os arquivos Que fui eu que gravei Então, com certeza, nesses mais de 20 anos de patinação do Vandeco Tem manobras muito mais sinistras E isso eu já tô falando pra vocês Que os próximos Top 5 do Patins Street Que eu vou fazer com outros patinadores Nem sempre eu vou conseguir as melhores manobras da vida do cara É difícil você conseguir as melhores manobras do cara Porque às vezes nem sempre foi gravado Mas é uma forma de mostrar pra vocês um pouco mais da patinação de cada um Então, não se esqueça de deixar aqui embaixo na descrição do vídeo Quais patinadores vocês querem que apareça no Top 5 do Patins Street E já vou deixar de antemão uma coisa pra vocês Aliás, duas coisas de antemão É, em breve eu vou tá avisando como faz pra você enviar a tua manobra Pra mais um, né? Top 5 dos inscritos Cara, foi o maior sucesso o Top 5 dos inscritos E já vou dizer, né? Falei que era dois recadinhos Que o próximo Top 5 do Patins Street vai ser o nada mais, nada menos que a lenda Carlos Pianovski E é isso galera Eu espero que o Vandeco tenha gostado Porque esse vídeo é uma surpresa pra um grande amigo meu Veja a entrevista dele aqui no canal Conheça um pouco mais do trabalho do Vandeco Ele como empresário, dono da Parrycan Como patinador profissional Vocês vão ver que o cara é sinistro E não se esqueça de usar o cupom Hashtag ZambaVsWalky Lá no site Esse cupom de 10% vale pra todos os produtos E lembrando que nesse mês de dezembro A Walky tá fazendo em 3x sem juros E o nosso cupom aqui do nosso canal Só vai ser válido até o dia 1º de janeiro E também não deixe de usar o cupom de 5% Zamba Cupom eletrônico de 5% Zamba Na bladeskateshop.com.br E é isso galera Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos Da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês Gostou? Curta, compartilha pros amigos Vamos expandir mais e mais o Patins Street E nunca se esqueçam inscritos Esse canal é nosso Esse canal é da família do Patins É isso Eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal Música 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 Música